Parabéns pra você. Trate o seu cliente como a sua mãe. Fala gigante, amanhã é o dia do cliente. Sim, meus amigos. É o dia do cliente. Nós todos somos clientes. Você compra, você vende. E aí eu quero perguntar pra você o seguinte, será mesmo que você tá tratando antes a sua cliente ou o seu cliente como se fosse a sua mãe? Se fosse a sua mãe, você ia tratar mal, você não ia respeitar, você não ia cuidar, essa visão nós precisamos ter. E pra isso nós criamos o desafio ou encantador de clientes. Basicamente o que é o desafio encantador de clientes? Você vai fazer uma ação dentro da sua empresa de encantamento do seu cliente. Só pra você entender, quando eu criei a experiência de consumo no maior shopping aqui do Espírito Santo, a gente entendeu que 86% dos consumidores pagam a mais por produto ou serviço ou atenda melhor. Ou seja, o cliente tá disposto a pagar mais se você o atender muito bem. Então, o desafio encantador de clientes é, você vai fazer uma ação dentro da sua empresa e você vai me marcar lá no Instagram, o Gusto Carrara Oficial. E as duas melhores ações, o que eu posso dar, Damaris? O que eu posso dar? O que eu posso dar, Hans? Hã? VIP? Pra imersão? Pra imersão. Tá, então eu gosto de dupla honra. 2 VIPs pra imersão. As duas melhores ações de encantamento do cliente vão ganhar 2 VIPs pra imersão negócio gigante, que vai acontecer agora, daqui uma semana, dia 26, 27, 28 lá no centro de convenções. Então, você vai encantar o seu cliente, ele vai comprar mais você, você tem a chance de estar comigo na imersão negócio gigante. Aqui na descrição tem como que você vai fazer pra participar dessa ação. Eu tenho certeza absoluta, se você tratar o cliente como a sua mãe, você vai fazer ele comprar muito mais de você, você vai encantar ele sempre. Então, parabéns pra você, parabéns pra mim, parabéns pra nós pelo dia do cliente.